Esse é o lançamento, hein? Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Vai, Leleco! Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado A rádio anunciou que a banda grafite ia chegar Ela ficou maluca, esqueceu de tudo, nem foi trabalhar Chegou em casa de manhã com o tom, a mão na mão e o calo de pé Ela perdeu o juízo, foi ele que perdeu sua mulher Mas essa mulher não é do papado, ela é casadada E o marido é cana, ele é barra pesada Mas essa mulher não é do papado, ela é casadada E o marido é cana, ele é barra pesada Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Que menina safadinha? Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Volte pra casa, seu safadado Que mulher é essa que só pensa em beber Depois que toma todas, ela não quer mais saber Se o cara é louro, é morena ou é gão Ela sai beijando qualquer um na multidão Não se engane, mulher Você é a mesma do babado Mas mesmo assim, quero você do meu lado Não siga de mulher Não siga de mulher, você é a mesma do babado Mas mesmo assim, quero você do meu lado Volte pra casa, seu safadado 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 E segue a bit, mãe Que mulher é essa que só pensa em beber Depois que toma todas, ela não quer nem saber Se o cara é loiro, é moreno ou é negão Ela sai beijando qualquer um na multidão Não se quer de mulher, você é mesmo do meu lado Vai mesmo assim, quero você do meu lado Não se quer de mulher, você é mesmo do meu lado Vai mesmo assim, quero você do meu lado Volte pra casa, sou safada Volte pra casa, sou safada Volte pra casa, sou safada Ai, 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 ai Volte pra casa, sou safada Volte pra casa, sou safada Volte pra casa, sou safada Se não voltar já sabe safadinha